Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Essa semana o WhatsApp lançou uma nova funcionalidade. Para explicar o que é essa nova função do WhatsApp, o nosso consultor de tecnologia, Marcelo Rafael, está aqui na Lagoa TV para falar o que é que o WhatsApp lançou agora, porque quase que uma vez por mês tem uma novidade no WhatsApp, né Marcelo? Tudo bem Kevin, realmente, o WhatsApp está lançando bastante ferramentas ultimamente e a novidade agora é você poder compartilhar a sua localização atual com quem você deseja. Então a sua localização vai sendo atualizada e a pessoa vai vendo em tempo real onde é que você está. Qual é a vantagem disso? A vantagem é você poder compartilhar, a pessoa está te esperando em algum evento, você está querendo que a pessoa saiba com o tempo de viagem até ela chegar na sua cidade, entre outras grandes variedades de opção. Você pode, de repente, usar isso aí para questão do profissional, acompanhar algum funcionário. Entre outras várias possibilidades, as possibilidades são inúmeras. Entendi. Mas o Google já disponibilizava alguns serviços como esse, não? Exatamente, o Google já disponibilizava, mas o Google Maps não é tão popular quanto o WhatsApp. E essa ferramenta entrando no WhatsApp se torna muito mais popular, muito mais fácil acesso. E como é que eu faço, então, para ativar ou para poder ter esse serviço no meu celular? Tu vai no Clips de anexo ali no compartilhar, vai ter localização e vai ter a opção de compartilhar minha localização atual e aí quando tu clicar nessa opção vai te abrir por quanto tempo tu deseja compartilhar a localização. Importante relatar que essa ferramenta não está habilitada para todo mundo, ela está entrando aos poucos para todos os usuários do WhatsApp. Ainda primeiro para aqueles testadores beta e depois para o usuário convencional do WhatsApp, é isso? Exatamente, ele vai primeiro para o usuário beta, vai ficar um tempo em teste e depois vai entrar para os demais usuários. Mas é uma ferramenta que já foi confirmada, é só uma questão de tempo para entrar para todo mundo. Bom, e se você quiser saber mais sobre tecnologia, acesse facebook.com.br.tapsnexus.ti. A gente volta na próxima, deixe seu comentário aqui abaixo com uma pergunta. Até mais!